A história é algo errado. Não funciona essa receita. Como que não funciona? Funcionará, mas será muito doce. Então, por isso esses cálculos não têm sentido, ok? São cálculos que se faziam 30 anos atrás. Eu quando aprendi a primeira vez a fazer sorvete em 1994, eram esses cálculos que me ensinava. Obviamente não se falava nem de poder nem de pac. Ninguém sabia dessa coisa. Hoje em dia sabemos. Então, por que não aprendemos algo novo, algo mais preciso que funciona melhor? É isso que quero dizer, não? Então, esse cálculo está praticamente totalmente errado. Agora, qual será o nosso cálculo nesse caso? Verão que eu vou usar dextrose? Muito mais do 20% dos açúcares. Por que? Porque eu não quero que o meu sorvete seja tão doce. Então, temos que evitar essa coisa. Como me faltam 266, eu vou dar o 70% desse poder anticongelante através da dextrose. Então, eu vou dar 186 pontos, que não são gramas de dextrose, são pontos de poder anticongelante através da dextrose. E o resto que me falta, ou seja, 80, através da sacarose. Vocês verão que nesse caso usaremos mais de dextrose que sacarose. Por que? Porque, repito, eu quero atingir um poder anticongelante e aos poucos que essas temperaturas baixarão, menos 15, menos 16, menos 17. Terei que usar sempre mais dextrose, sempre menos sacarose. Por isso aquela regra do 20% não faz sentido. Ok? Agora, quanta dextrose eu vou colocar nessa receita? Mais ou menos, 186 dividido, o 190%, ou seja, o poder anticongelante da dextrose, eu vou colocar 98 gramas de dextrose e 80 gramas de sacarose. Ou seja, em um total de 178 gramas, que seguindo aquela velha regra, eu deveria ter colocado no máximo 35 gramas de dextrose, porque são 178, 35,6, 36. Eu coloquei 98 gramas. Quase três vezes tripliquei a regra. E verão que mesmo assim, o sorvete até será melhor na nossa vitrine. Porque, repito, não tem sentido usar essas regras. Ok? Então, dextrose, 98 gramas, nada de tudo isso, 98 gramas de sólidos tutais e o poder adossante é o 75% do peso dele. Será mais ou menos 75, eu colocarei 74. Agora, sacarose 80 gramas, é tudo igual. Agora sim, que tem um poder adossante dentro do meu parâmetro. Até poderia aumentar um pouco mais a dextrose, diminuir a sacarose para deixá-lo um pouco menos doce. Por que não? Ou seja, como podem ver, eu coloco a dextrose, não baseado em uma regra assim, jogada aí. É uma regra que tem sentido, uma regra matemática que tem um sentido, baseada depois no paladar do meu cliente. Especialmente tirando a parte do poder anticongelante, que, repito, isso não é baseado no que fa o cliente. É baseado em uma temperatura de serviço, mas pela parte do doce. Se o meu cliente me falará, ah, é muito doce, é muito doce. E se meu conhecimento não vai além de, ah, não posso usar mais do 20% de dextrose, eu terei o meu sorvete, sempre doce, não tem jeito. A única forma é aumentar sempre mais a dextrose e mais vamos para temperaturas baixas, especialmente se estamos falando de um sorvete com uma média de 30% de ar. Claro, que se vamos falando de sorvete com 60, 70, 80, 90% de ar, muda a coisa. Mas falando de um gelato normal, de um sorvete feito com uma produtora discontinua, gente, esqueçam essas regra, não tem sentido nenhum. Ok? Agora, vamos ver quantos sólidos temos. Geralmente, eu trabalho nessa família entre um 38 e um 43% de sólidos. Vamos ver, temos já 72 mais 81, mais 50, mais 98, mais 80. Temos já 381 gramas de sólidos. Então, estamos dentro do parâmetro. Se quer aumentar um pouco, posso colocar umas 20 gramas de maltodextreme ou glucose. Cuidado com a glucose quando é muita quantidade, porque desbalancea o poder anticongelante. Música Música Música